Aqui está nosso suquinho pronto, aqui está um vídeo rápido que vamos fazer, um segundo vídeo rápido para mostrar a vocês nosso maravilhoso suco de pitanga ricos em vitaminas e sais minerais como a vitamina A, C e os minerais como magnésio, ferro, cálcio e fósforo para uma saúde perfeita. Pela manhã eu faço suquinho de pitanga, peneiro para os garoços para não amargar, tá? E aí vocês tomam esse suquinho, deixam o vídeo na frente, que eu fiz o vídeo completo, contando as vantagens e contando as vitaminas e por que eu tomo sucos pela manhã, porque é antioxidante, que faz bem ao meu cabelo, à minha pele, faz bem à minha célula, faz bem aos meus dentes, aos meus ossos e previne as anemias. Então é por isso que eu tomo sucos pela manhã e procuro sucos de frutas que fazem muito bem o organismo como todo e que aumenta a minha imunidade para infecções com gripes, resfriados e além de outros problemas que a falta de imunidade causa. Então, vou bater mais uma vez aqui um pouquinho, gente. Vou ver se fica... Aqui tá pitando, coloquei os moradinhos dentro também, né? Pra ficar mais gostoso. Pronto, já bateu o suquinho aqui, então agora vamos colocá-lo no copo, né? E vamos apreciá-lo. É uma delícia, geladinho. Vocês não precisam andar em farmácia, comprando vitaminas sintéticas, porque você tem um suco de pitango com morango maravilhoso para tomar pela manhã. Você coloca açúcar se quiser, se não quiser você coloca adoçante. Eu não coloco adoçante nem açúcar, porque já tem... Já tem a frutose, né? Moranga é doce, a pitanga também é doce. Esse suco é feito assim, ó, machucado. Não bota semente, porque senão vai amargar. Esse é o segredo do suco da pitanga, delicioso, tá? É não bater com caroças, que os caroças vão amargar seu suco. Bota, faça um suco assim, macerado com as mãos ou com um garfo, né? Eu faço com as mãos, porque eu higienizei minhas mãos. Então, para esse suquinho, para poder ingerir todas as vitaminas que contêm, como antioxidantes e vitaminas C e A. Então, é um completo suco. É um excelente remédio para a sua saúde. É um suco delicioso, geladinho e saudável. Então, vamos tomar suquinho. Vocês vejam o vídeo completo que eu fiz adiante, para vocês se deliciarem com esse suco maravilhoso. Faça assim para não amargar. Se bater com caroço, vai amargar, viu? Então, o morango deu um sabor todo especial, viu, também? Suco de pitanga com morango, porque tomá-lo... Gente, geladinho, refrescante, delicioso. Olha aqui, se sobrar, eu congelo, tá? Então, vamos tomar suquinhos de pitanga com morango para a saúde de ferro. Gente, curta o meu canal, compartilhe, faça o crescer. Que Deus abençoe vocês nesse dia tão grandioso e glorioso. Que Deus esteja presente na vida de vocês, hoje e sempre. Curta, compartilhe com seus tios, seu avô, com sua avó, com seus primos. Faça esse cantinho crescer. Tenho dicas maravilhosas para vocês. Além desse suco, outros diversos sucos. Para aumentar a sua imunidade e você não ir para a farmácia comprar remédios. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.